Olá pessoal, Slack, Jeff aqui, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou te ensinar como se logar como usuário administrativo, tá? Ou usuário root, ok? Então, como que é esse processo? Normalmente quando você abre aí uma, qualquer distribuição aí que seja mais voltada para dash tops, né? Ela vem com usuário comum, tá? Ela vai vir com usuário comum e você não vai ter poderes administrativos. Tem coisas aqui no Linux que você não consegue mexer, você não consegue... Você consegue até ler, fazer a leitura, mas você não consegue editar. Já com usuário root, ele tem total permissão para fazer qualquer coisa, inclusive destruir o seu sistema, tá? E como a gente vai fazer essa arte mãe aí? Com dois comandos, o comando sudo ou o comando su. Qual é a diferença desses dois, sudo e su? A diferença é que o sudo, ele te dá permissão temporariamente, tá? Ele vai te dar permissão e depois logo retira, tá? Para você rodar alguma coisa, executar um comando, enfim. E o su, você vai se logar como usuário administrativo, ou seja, a capa do super-homem está com você, tá? Até que você saia fora, ok? Então a gente vai fazer uma brincadeira aqui na máquina virtual, que eu tenho o Linux Mint aqui, tá? Eu já botei aqui porque eu não uso sudo, mas só para mostrar para vocês. Abriu o terminal e a primeira coisa que você precisa saber é o que é esse dólar aqui, esse cifrão que aparece aqui, né? O que é esse cara aqui, tá vendo? Tem o Mint, arroba Mint, papapá, tio e o dólar. Esse dólar sempre vai ter, tá cara? Sempre vai ter. Então o dólar significa que você está com um usuário comum no sistema, tá? Você não está com um usuário administrativo. Então a hora que você se logar com o SU, você vai ver que vai trocar esse dólar para uma tralha, tá? Já vamos mostrar. Então vamos fazer esse primeiro processo aqui com o SU, tá? Então eu vou digitar SU aqui. Perceba que ele vai pedir o password, tá? A sua senha, né? De usuário administrativo. Tem vídeo aqui no canal explicando como trocar a senha do root, tá? Ou criar uma senha. Aqui, galera, ele não vai imprimir o que você digita, tá? Então ele vai... Isso por questão de segurança, né? Então eu vou entrar com o mod. Eu vou digitar a minha senha que é 123 aqui, tá? 123. Olha lá. Perceba que não existe mais essa tralha, né? A tralha não, esse jogo da... Esse cifrão, né? Agora ele trocou aqui para uma tralha, né? Ou um jogo da velha, tá? Ou uma hashtag, né? Como a galera fala. Então, ó. O princípio é que ele trocou. O que isso significa? Significa que eu tenho total permissão de editar qualquer arquivo do meu sistema. Inclusive, como eu falei, destruir. Então, o comando suri faz isso aqui. Vamos supor que esse óculos aqui, ele seja o óculos do poder, tá? Então, quando eu usar esse óculos, eu vou ter total poder. Então, a partir da hora que eu peguei, digitei um su ali, ó. Su. E entrei como root. Eu estou com usuário comum, não tenho poder nenhum. Entrei. Eu vou ter total poder. Ok? Então, eu estou com o óculos aqui do poder. Eu posso fazer qualquer coisa, tá? Posso fazer qualquer coisa porque eu estou com o óculos do poder. A partir da hora que eu dei um S aqui, ou um Ctrl D, eu saí do superusuário, né? Perceba que vai sair fora essa tralha, ou o jogo da velha. Vou voltar como usuário comum e eu não tenho mais poder. Eu sou simplesmente um usuário comum agora, tá? E o sudo, Jeff? Como que eu faço aqui com o sudo? O sudo, eu vou digitar um comando aqui, tá? Sudo apt update. Esse apt update é um comando para atualizar a lista de repositórios. Isso, eu acho que tem vídeo aqui no canal já explicando. Ele vai fazer o quê? Aliás, ele é um comando que só pode ser executado com o usuário administrador. Então, eu vou dar um enter. Perceba que, ó, eu já dei o sudo porque antes eu tinha já dado a minha senha. E eu não precisei digitar nenhuma senha, tá? E em alguns dos casos aqui, deixa eu tentar assim. Ele vai pedir a senha, né? Na maioria dos casos. Então, sudo, vamos ver, apertei o update. Vamos ver se a senha vai pedir. Ele não está pedindo. Mas, normalmente, ele pede a sua senha do seu usuário, tá? Para você se logar e conseguir executar o comando. Ok? Então, você vai digitar a senha do seu usuário. Então, o que o sudo vai fazer? Tá? Vamos rodar ali o comando de volta. Ó, estou com o usuário comum. A partir da hora que eu rodei e executei essa linha de comando aqui com o sudo, ele vai fazer o seguinte. Ele vai me dar meu óculos. Eu vou ter os poderes ali necessários. E após ele executar aquele comando, ele faz isso aqui, ó. Ele tira. Ou seja, ele vai te dar um poder temporariamente. E nada mais além disso, tá? Já com o sudo, eu vou ter o poder o quanto eu quiser aqui. Eu vou ter o poder para fazer qualquer coisa aqui no sistema, cara. Né? Então, ó. Posso editar arquivos lá na hierarquia, lá em ETC. Que é onde só o root tem permissão. Ó, posso botar qualquer coisa aqui e salvei. Se eu entrar de volta, ó. Tá lá. Então, eu posso destruir o meu sistema se eu quiser, tá? Porque eu estou logado como usuário root. A partir da hora que eu desloguei, eu que tiro o meu poder ali. Eu peguei e tirei. É como se fosse o super-homem, velho. Ele bota, ele tira aquele óculos, bota a capa dele lá a hora que ele quiser. Então, consulta é a mesma coisa. Já consulto. Ele vai te dar permissão temporariamente. E logo após executar o que você pedir, ele que retira aquela permissão. Ele retira o seu óculos, tá? Então, é basicamente esses dois caras que temos para se logar como... Aliás, um se logar e com o sudo também dá para se logar, tá? Se digitar sudo su aqui, ó. Ele se loga também. Ele vai pedir a senha do usuário comum. Já de antemão, eu te falo que o sudo, tá? Ele não é seguro. Já falo, já tem vídeo aqui no canal explicando o porquê. Vai estar aí na descrição do vídeo. Ele não é seguro. Tá? E nesse vídeo eu explico o porquê. Fechou? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Qualquer dúvida aí, botem no comentário. E se inscrevam no canal. E não esqueçam dos meus cursos. Slackjef.com.br Lá tem bastante cursos bem legais a vocês receberem. Um abraço. E o Jeff vai embora agora, né, cara? Tchau.